Hoje está aqui o Roberto Carlos, mas é o Roberto Carlos que fugiu 132 vezes da FEBEM, foi tido como irrecuperável, hoje é mestre em pedagogia. Roberto Carlos Ramos, pra cá! Eu costumo dizer que realmente Deus sabe o que faz. O que já pensou você com esse tamanhão todo, se tivesse virado bandido, o terror que ia ser? Realmente, o Brasil ia ficar assustado. Tudo bom com você? Tudo bem, João. Lançando aqui, o Roberto Carlos Ramos, A Arte de Construir Cidadãos, celebre, editora celebre, as 15 edições da Pedagogia do Amor. Vamos falar um pouco da tua história, que é sempre fascinante. Você nasceu aonde? Eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em que lugar? Na Pedreira Padro Lopes, uma favela que vem no centro da capital, Minas Gerais. E você tinha pai e mãe, por que foi parar na FEBEM? Bem, na verdade, eu sou o nono filho de uma família, sou o décimo de uma família de 10 filhos, sou caçula. E na época, quando eu tinha 6 anos de idade, o governo do estado criou, no caso a FEBEM, que era uma continuação das Funabens. Então veio uma propaganda na televisão. A FEBEM de Minas Gerais não recolhe as crianças, ela acolhe. Nós temos creche, piscina, pomarra, educadores competentes, os meninos são felizes, os governos de Minas Gerais, tudo pelo social. Aí foi aquela debandada das mães de favela, levando os filhos pra lá, que é aquele colégio padre, né, com a pobre, né, vamos levar os meninos pra lá. E minha pai estava desempregado, então a forma, e a promessa era que os meninos saíram de lá com médicos, advogados, dentistas, né. Na FEBEM. Então foi com muito orgulho que minha mãe me levou. E eu desci à rua da favela dando tchau pros vizinhos, né. Ô, Dona Maria, eu tô indo pra FEBEM. Ô, São José, eu tô indo pra FEBEM. E eu via que as pessoas riam pra mim com uma cara de dó, assim, de piedade. Eu pensava, eu tô morrendo de inveja. É porque o filho mesmo pode ir pra FEBEM, só eu que vou. E na realidade era o intuito da FEBEM, e poderia perfeitamente ser isso, né. Exatamente. Deu no que deu. E aí você foi pra FEBEM, percebeu que não é exatamente aquilo, e começou a ler com que idade? Na verdade eu só fui alfabetizado aos 13 anos, 13 pra 14 anos. Mas antes disso, eu descobri uma coisa interessante quando eu tinha 8 anos de idade. Que o bom contador de história, Ju, é aquele que conta as histórias que as pessoas gostam de ouvir. Assim como o bom professor é aquele que ensina do jeito que os alunos querem aprender. Eu descobri quando eu estava na rua, era a minha décima segunda fuga, mais ou menos, eu via que quando as pessoas estavam no ponto do ônibus, lendo o jornal, comentavam, olha aqui, aconteceu uma coisa triste, eu via que meus colegas ficavam todo mundo querendo ouvir. Aí eu descobri uma coisa, nós não tínhamos ninguém pra ler histórias. E como um bom pesquisador, que eu já era na época, eu descobri que cada cliente tem um perfil, né. Cada público gosta de uma leitura. Meus colegas gostavam de histórias de atropelamento, de crime, de sequestro, coisas sangue. E lá na FEBEM o pessoal só lia histórias de gatinho, boizinho, porquinho, né, branca de neve. Aí um dia eu peguei o jornal, eu tinha 8 anos, falei, gente, vem cá que eu vou ler pra vocês. Aí eles falaram, você sabe ler? Eu falei, eu sei, quando eu tinha 2 meses, eu li a Bíblia todinha pra minha mãe. Pessoal, então vamos ler aí. Aí eu só vi uma linha, uma linha de trem de ferro, uma fotografia, falei, deve ser isso aqui, ó, inventei. Uma mulher morreu atropelada ali em trem de ferro. O trem passou 14 vezes em cima dela, mas ela não morreu na hora. Ela ficou gritando, ai, 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 pelo amor de Deus, quem me acorde? Pra mulher morrer, o homem desceu, deu um tipo de escopeta na cara dela, bem, bem. Aí a turma, vum, o que que foi? Onde foi isso, né? Aí eu peguei até tarde, hora, de local, de lugar. Aí eu falei assim, ó, esse cara lê bem demais, hein? Lê melhor que a Tida, que é bem. A Tida só lê história de gatinho, de boizinho, tudo que ele mesmo lê todo dia. Ele é a história que a gente gosta. Aí eu fui nomeado leitor oficial da rua. Todo dia eu roubar o jornal e levava pra mim. Eu não aguentava pra ir inventando história. Às vezes chegava um outro colega e sabia ler. Mas faltava uma coisa nele. Ele não sabia convencer as pessoas que ele era um bom leitor. Ele fazia uma propaganda contrária da capacidade dele. Eu falei, ó, gente, eu vou tentar ler, tá? Eu não sou muito bom, não. Vocês me desculpam. Ih, já dei que vai ser porcaria. Aí eu começava, ô, menino, fala. Os caras, ah, não, isso é um alfabeto, não sabe ler nada, não. Ô, Roberto, vem cá. Mostra como é que... Aí eu pegava o jornal, virava de cabeça pra baixo. Eu lia até de cabeça pra baixo, né? Eu falava, dava outro no tipo, isso, ó, o cara é foda. Deixa de cair isso pra baixo e lê, você vê? O cara é bom mesmo, entendeu? Aí inventava. Um menino caiu do décimo de entrada de um prédio. Ele quebrou os dois braços e as duas pernas. Quando chegou no pronto-socorro, o médico demorou a atendê-lo e ele cortou o pescoço do médico com uma navalha. O médico levou o tempo ou dois pontos e nunca mais demorou a atender ninguém. Pessoal, isso mesmo, tem que cortar a pescoça do médico mesmo? Demorou a atender? É, ué. O negócio é esse. É assim, o dourado. Isso é maravilhoso. E o negócio que você, quando você se fingia de doente, que você inventava mais doenças? É, eu descobri quando eu tinha seis... Isso, eu cheguei logo que eu cheguei na FEBEN. Eu descobri, com seis anos pra sete, que todo doente tem prioridade de atendimento. Todo o quê? Todo doente tem prioridade de atendimento, né? E na FEBEN é a mesma coisa. E um dia, então, foi um médico lá na... Uma psicóloga na FEBEN e foi fazer uma avaliação psicológica, né? Comigo e tudo mais, com seis anos de idade. Eu não quebra a cabeça de seis peças. Seis pecinhas, né? Você tinha seis anos. Seis anos, eu era imperativo. Eu peguei, tch 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 tch, acabei. Aí colocou o pessoal, abre... Aí botaram alguma coisa lá. Eu falo, ó, vai ser um brinquedo que vão me dar. Só que não veio o brinquedo. Me deram um outro quebra-cabeça. Eu peguei, tch 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 tch, acabei. Aí veio outro quebra-cabeça. Aí a mulher falou assim... Falei, gente, que coisa é essa? Teve uma hora que eu errei. Na hora que eu errei, a mulher deu o nome de uma doença que eu tinha. Que eu nem sabia que eu tinha. Aí o pessoal falou assim, ó, coitado. Aí veio uma estagiária morrendo de dó de mim que eu tinha aquela doença. Me deu um biscoitinho pra me consolar Aí eu me entendi, ah, toda vez que eu errar Aquela mulher me deu uma doença Mas a outra me deu um biscoitinho Aí eu comecei a errar de propósito Pegar a pecinha redonda, colocar no buraquinho quadrado E aqui, ô, tô nem errando a biscoitinha Nossa, olha, eu errei tudo que podia Mas eu comi um pacote inteiro de biscoito Recheado, tomei duas xicrinhas de café Mas saí lá do laboratório Cheio de doença pra não saber que eu tinha Ela falou que eu tinha deslalina, dislexia Descalculia E faltava a tal de coordenação motora Mas ninguém me explicou, PCV, essa doença dá no corpo da gente Então eu saí mancando Tem deslalina, tem deslexia, tem descalculia O pessoal que tem o sistema Falou que eu tenho, eu tenho Olha, pra quem sabe, deixa eu explicar Deslalina, gente, é uma doença que manifesta ao nível da fala Quando a pessoa fala embolado Daguejando, atrapalhado, ou fala rápido Que nem eu falo, tem deslalina Deslexia é dificuldade na escrita Quando a pessoa fica invertida de cabeça pra baixo, faz inversão silável E descalculia, dificuldade na matemática Mas ninguém me explicou, PCV É doença muito tempo, né? Aí eu te mandando Aí eu tava filho do almoço Que a meninada era o último da firma Eu falei assim, o cozinheiro Deixa eu entrar na frente Aí eu me deslalina Eu tô doente demais E aí eu vou até hoje Comecei um carro que você tem Foi deslalina Aí tudo aqui Ah, minha avó que é isso É deslalina mesmo Minha avó que é a minha avó que é a minha bela Minha avó que é igualzinho É igualzinho Eu ganhava dois pedaços de carne porque não tinha coordenação motora Eu podia morrer Eu fiz esse negócio É, ué Eu tinha que comer mais E aí você continuou lendo Sendo o leitor oficial Exatamente Bem Até que idade? Até os tempos? Quando você aprendeu a ler, como é que foi? Eu aprendi com 13 anos Quando eu fui adotado por uma pedagoga francesa Mas antes de ser adotado Eu descobri que falar bem era fundamental Eu descobri que cada tribo tem a sua linguagem Então de 10 palavras que eu falava 11 eram palavrões E um dia eu achei que os palavrões Os meus colegas adoravam Tudo que eu falava eu ia colocar um palavrão Nossa, o cara é desbocado, o cara é fera Aí um dia me mandaram pra uma instituição Que era cuidar com umas irmãs sexys, agenárias Então não podia falar palavrão Aí um dia eu falo Eu tava na sala de aula Uma mulher colocou comigo assim Imbecil, estúpido, insignificante, larápio, rélis, vil, torpe, ínfimo Falei, não, é uma coisa bonita Isso aí, poesia? Aí o diabo, eu tô te enganando Isso aí é palavrão Falei, palavrão? Eu vou estudar pra senhora Eu falei, vai tomar banho Eu falei, toma banho Ah, o que você falou comigo? Aí começou a chorar Falei, gente, ela ficou nervosa Falei, vai tomar banho e bunda Era o quê? Vai tomar banho e bunda e perereca Não! Aí eu vi que a perereca era o ponto fraco da irmã Aí eu dei, então, adjetivo, perereca, perereca grande Cabeluda, recheada, careca, manteigada Eu não sei se ela teve derrana ou o ataque cardíaco Mas ela aposentou aquele dia Mas fez um laudo que ia mudar a minha vida Ela escreveu assim Baseado em Piaget, Vigosta, Lafontein, Freud, Jesus Cristo Tudo que é mais sagrado, não tem jeito É irrecuperável É irrecuperável Aí você saiu de lá com esse diagnóstico de que é irrecuperável Aí pronto, depois desse diagnóstico Ninguém segurava na FB Porque eles pensavam assim Por que perder tempo com o menino que não vai ser nada na vida? Que tem um laudo, né, de quase excepcional Ou alguma coisa assim Por que perder tempo com isso? E lá nós tínhamos aula de capoeira Bordado, judô, culinário Eu ia fazer capoeira Tia, vim fazer capoeira Ela ia lá, caso irrecuperável Ah, você não vai gostar não Capoeira é ruim pra você Vai fazer bordado Bordado é igual capoeira Tá aí, bordado igual capoeira? Aí você pega a gulha e faz Tem, 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 tem Falei, tá bem Então eu vou bordar E chegava Tia, vim bordar Pelo amor de Deus Nem a cria capeta Vai lá pro desenho Aí ninguém me queria Falei, tia, então eu vou fugir Ela não pode fugir Tia, eu tô subindo o muro Falei, tá bem, tia, vai com Deus Pelo que eu ia fora da escola Fiquei tudo dentro E aí com 10 anos Descobri a primeira droga Que foi a cola do sapateiro Depois veio a vacunha Aí com... Com 10 anos já tava na cola Ah, tá É bom, meninário é a cidade Até mais cedo, né? Como é que foi a primeira experiência com a cola? Bem, um dia passou um coleguinha E falou, seu neguinho Cheira isso aqui Você vai ficar doidão Falei, fica doidão Aí eu peguei a cola, né E cheirei com a boca Não, cheira com a boca Aí com o professor eu falei Com a boca a gente come retardado Ela não retira Falei, tem que puxar com a boca Aí eu puxei Não senti nada Não tô sentindo nada Puxa mais Aí eu... Olha, eu não senti nada na hora Mas quem ficou loucura As pessoas Eu vi todo mundo na câmera lenta Assim E as pessoas passavam perto de mim E falavam assim Que legal Que legal Que legalzinho, né? O maior preferido Que eu mais fui preso Porque o oxigênio Quando você oxigena Exatamente O toque da cola É que dá Exatamente, é Agora você Com isso Você tinha 10 anos Você já era um meninão grande Eu era um varapão Não era bem Era magrinho Era raquítico, né? Comecei a engordar depois Com a cama Com a comida Farta, né? Bom, com 10 anos Foi o período Que você foi mais preso? Foi Foi o período que você mais fugia Exatamente É porque aconteceu uma coisa interessante Até 9 ou 8 anos Por ser menor As pessoas passavam Viam menino na rua Coitado Que dó Ah, se pudesse levar pra minha casa E dava um short furado Uma camiseta Uma moedinha Então eu achava Que quanto mais coitado Eu fosse melhor Teve um perigo Eu até tive câncer no útero Pra sensibilizar as pessoas É, vai Como é que foi? Então um dia O médico ia lá na FBEM E dava o nome das doenças, né? Aí ele costumou comer Todo dia Falar que eu tinha deslalite Dizlexia Falar que você não tem nada Você tá inventando doença Somos daqui Médico pra coisa séria Onde que é uma doença Você volta Aí eu tava no pátio Passou uma faxineira E falou assim Ô fulano Você viu A nossa colega morreu com câncer no útero Não briga Morreu, minha filha Câncer no útero Eu falei Tia, o que é isso? Ah, o negócio que dá na pessoa Morre Não tem cura, não Aí eu voltei pro médico Doutor Descubri o que eu tenho Por que você tem câncer no útero, tá? Aí ele começou a rir Eu falei É sério É nos dois úteros Nesse e nesse aqui, ó Aí as pessoas vão É, eu vou lá pro chão Mas na rua Quanto mais miserável Eu fosse Era o melhor Por exemplo A primeira pergunta Que as pessoas faziam Pra um menino Quando ele chegava na rua Era assim Cadê seu pai? Cadê sua mãe? Meus colegas me advertiram Toda vez que perguntaram Se você fala que seu pai é alegre Sua mãe é contente Não te dão comida Só ajuda Se você for miserável Inventa uma história triste Que eu te dão comida Aí eu bati numa porta Pedi um prato de comida A senhora perguntou Cadê seu pai? Cadê sua mãe? Ele falou Meu pai foi atropelado Minha mãe tomou a perna Sobre Meus irmãos estão morrendo de fome Falei Que dor, gente Buscou um prato de comida Aí eu comi Mas não estava satisfeito Bati numa outra porta Dona, não dá um prato de comida É que meu pai não tem braço Minha mãe não tem perna Meu irmão só tem cabeça Cabeça me ensina no sofá Mas só a cabeça é E quanto mais eu mutilava Né, minha família Mais eu comia perna De um braço de outro E nós brigávamos na rua Pra ver quem era o mais coitado Agora, você falou da cola Como é que foi o pulo pra maconha? Bem, um dia apareciam uns rapazes Na zona sul de Belo Horizonte E pediram que nós lavássemos o carro Que daria um baseado Nós não sabíamos o que é isso O que é baseado Lava o carro Lavamos o carro Deram um cigarro de maconha Nós usamos Achamos interessante E durante uma semana Não, não é uma apologia não Viu, gente Vamos ao preto Aí pararam durante uma semana E deram de graça Ensinavam a gente a fumar O cigarro de maconha E minha turma foi ficando contente Nós temos amigos ricos Que vêm da zona sul E dá maconha de graça pra gente Que legal Aí um dia falaram Só que nosso dinheiro acabou Se vocês querem a maconha Você tem que comprar Aí como advogado da turma Eu falei Ô gente, nós não temos dinheiro não Nós somos pobres Nós somos Nós temos deslalias Exvexidos Calculia Tem câncer Ele falou Não adianta não, neguinho Se não tiver dinheiro Pega dos outros Tem correntinha Pulseirinha Brinco Aí eu comecei a observar Todo mundo na rua Tinha correntinha Pulseirinha Eu falei Gente Deve ser o histórico Pra comprar maconha Que eles têm, né Então começamos a roubar Das pessoas Correntinha Pulseirinha E tinha dia Que nós entregávamos Meio saquinho de leite Daquilo de plástico Cheio de correntinha Na véspera de Natal Eles falaram Que tinha um sítio Aí trabalharam com os nossos desejos Já foram ao sítio? Não, nunca foram não Cara, lá tem piscina Tem pomar Tem paixão de charrete E tem um banquete Gente, o que é isso? Cara, você nunca participou De um banquete? Imagina uma comida Eu falei Frango assado Vai ter 50 frango assado O que você quer comer? Pernil Vai ter 50 pernil E eu sei que você quer beber Coca-Cola 500 de Coca-Cola Gente, tudo que nós queríamos comer Teria naquele banquete Pra fazer parte do banquete Nós teríamos que juntar Três saquinhos de leite Cheio de correntinha Pulseirinha, brinco, anel Pulseira e relógio de ouro Naquele dia Que era o dia de Natal Nós começamos a roubar Que nem louco da rua E nós tínhamos uma ética Nós não gostávamos de roubar De mulheres grávidas Deficientes físicas e idosos Era legal roubar Quem corresse faz você Xingasse um palavrão Magasse uma pedra, né? Era o pagamento pelo roubo Mas de mulher grávida Deficiente físico Mas num dia Pra cumprir a cota Dos três saquinhos Nós tivemos que roubar Todo mundo foi Doí um pouco Tinha um problema Desculpa, foi mal Tá dando, desculpa Mas é uma causa nobre E tínhamos três saquinhos, né? E tínhamos três saquinhos de leite Entregamos pros caras E falaram, ó Mais ou menos nove horas da noite Em frente ao rodoviário Passamos pra pegar vocês Corremos pra rodoviária Tomamos banho no chuveiro Que tinha lá Pagava-se dez centavos Pedimos roupa A Sociedade São Vicente Paula Era roupa usada Mas pra gente tinha gosto de novo Juntamos as pratinhas Que tinham Compramos um perfume Chamado Lancaster Que tinha um cheiro assim De quilométrica Aquelas coisas todas Tomamos banho de perfume Ficamos em frente ao rodoviário Nossa, quando os caras chegavam Vou entrar no carro Chegar lá Vou cair na piscina Eu não vou comer um frangassado Ó, cara Tem que comer com educação Ó, eu vou tomar um lixo de Coca-Cola, né? Deu nove horas Ó, o primeiro carro que passava São os caras Dez horas Nossa, tão demorando, né? Deu onze horas Acho que foram um pneu, né? Foram um pneu Foram os quatro pneus Deu meia noite Os nossos amigos esqueceram de nós Claro Todo mundo Belo Horizonte comemorou Vimos os fogos E ficamos em frente ao rodoviário Esperamos os amigos E eles voltaram no final das férias De janeiro Bronzeados Queimadões Desculpa pelo esquecimento E levando mais E levando mais Pegando mais Aí você sacou Porque eu estava Um pouco de errada, né? Agora, Roberto Você falou do negócio Do roubo Das joias Das correntes Já usava algum tipo de arma Para fazer esse tipo de roubo Você chegou a fazer roubo Usando faca Ou alguma coisa? Não, não Na verdade Era mais a intimidação E o máximo que usávamos Era um estilete De zinco O pessoal falava Que dava teto Passar nos outros A teto Eu não sabia O que era teto Eu imagino Se passasse alguém Cair na cabeça Dos outros Porque as pessoas tinham medo Só de falar A pessoa Vai dar teto Para você A pessoa Então me entregava tudo Agora tinha um cara Em Belo Horizonte O que eu aprendi com ele Ele era o máximo Da intimidação Ele chamava cabelinho de fogo Foi o primeiro negro Louro que eu vi na minha vida Ele descobriu O que faz ficar louro É algo oxigenado E nós os negros Há o cabelo black power Tão tornado Oriçadão Assim Usamos um oriçador Ele jogou oxigenado Na cabeça Ficou aquela Gafurina amarelada Loura Aí ele falou Como é que sentou Parecendo um anjo Eu falei Aham Só que quando ele pisou Na rua O pessoal gritou É o capeta Aí E que era a mulher Pulando os martins Soldado Entrando no carro Com um giro E ele não falava Um assalto Ele só falava Você vai ver a senhora E aí A mulher Pera aí Eu entregava tudo Eu deixei de poder Só ia ir Só ia olhar Para o cara Eu entregava as coisas Não falava nada Aí eu falei Olha só Vou continuar aqui Com o Roberto Carlos Que ainda tem muito O que contar Agora sobre a adoção Sobre a virada Da vida dele Quanto a inteligência Eu acho que já começou Quando nasceu Então eu vou chamar A vinheta E depois eu continuo Conversando aqui Com o Roberto Carlos Ramos Vamos lá Mestre em pedagogia Vai vilém O Roberto Carlos Ramos Que está lançando A arte de construir cidadãos As 15 lições Da pedagogia do amor Pela Celebres Bom Agora vamos pular Logo para a tua Alfabetização Você com 13 anos Como é que O que aconteceu Esse grande encontro Da tua vida Bem Um dia chegou na FEBEM Uma pedagoga francesa E você já Tido como totalmente Irrecuperável A minha sorte Foi na verdade Esse título que eu tinha De casa irrecuperável Porque ao passar Aquela manhã loura De dois metros de altura Vieram duas professoras E falaram assim Tá vendo que casa ali Tem 13 anos de idade Usa droga Não sabe ler nem escrever É um caso que não tem jeito Ele é irrecuperável E a francesa pensou assim Mas como um caso irrecuperável Se um ser humano Vive até 80, 90 anos Como que com 13 anos Estão falando que alguém Não dá certo Em uma instituição de ensino Fala Nós temos de tudo Temos um laudo Não tem jeito Aí ela falou Eu gostaria de conversar Com aquele menino Pessoal Não perca seu tempo Olha Ju Pela primeira vez Na minha vida Alguém se aproximou de mim E antes de falar Alguma coisa Da minha cor de pele Do meu cheiro de xixi Antes de falar Do meu cabelo com piolho Ou do meu nariz com catarro Eu estava olhando pro chão Porque a posição na FEBEM Quando você era admitido Na FEBEM Andava olhando pro chão Se você olhasse Um adulto no rosto Ele podia dar um soco E perguntar Quem você estava encarando Então os adultos Os instrutores Tinha esse poder De dar um tapa É na garante Exato Então eu estava olhando pro chão Sentado no banco de cimento Quando aquela mulher Se aproximou Não mandou nem que eu olhasse Pro rosto dela Ela buscou os meus olhos Ela foi abaixando E quando os nossos olhos Se cruzaram Ela falou comigo Duas palavras Que pra mim são sagradas Ela falou assim Com licença Por favor Nunca tinha ouvido isso Na minha vida Ela falou Eu gostaria de conversar Com você Quando que a mulher Foi com o cara Lindo toda enrolada Ela falou Coitada Tem a língua presa Ela fala tudo errado Ela falou Não Eu falei errado É que eu morro No lugar onde as pessoas Fala assim como eu É que a terra é redonda Fica que a terra é redonda Minha senhora Já andei a cidade todinha Falei Menina Enquanto aqui é de dia No meu país é de noite As pessoas estão de cabeça pra baixo Ih É o hospital psiquiátrico Né É o hospital Tudo tá doido Achei que ela fosse louca Eu fugi Aquele dia da Febem Consegui fugir Ela foi conhecer a Febem Três dias depois Estava andando na rua Aí quando eu escuto Alguém gritando assim Roberto Roberto Te rapiado de moata Lembrado de mim Vai a doida francesa Lá vem a mulher Fala que é a terra é redonda Que ela morre de cabeça pra baixo Me aproximei Que eu vi que ela tinha um trem dourado No braço Falei Pegar aquele correntinho Mas quando eu me aproximei Em vez dela esconder Como todo mundo fazia Quando me via Ela ficou passando na minha cara Oi Aqueles dias Foi assim pro jeito Eu tô assim Eu falei Não deve ser ouro não Se fosse ouro Ela escondia Porque a fuleira Todo mundo mostra Era ouro Só que ela tinha uma outra Noção de valor Ela perguntou Por que eu fugia tanto da Febem Eu falei Eles mostraram a cela Pra senhora da Febem Ela disse Sela? Que cela? Você não viu pau de arara não? Ela disse Pau de arara? O que é pau de arara? Aí eu contei O que era Febem Quando eu contei Depois de 20 minutos Que eu falava já muito Naquela época Eu vi com o olho dela Só avermelhado Ela parou um pouquinho Respirou Olhou pra cima E falou assim Roberto Eu poderia falar com você Vai com Deus Se o seu caminho Deus te ama Mas será que eu conseguiria Colocar minha cabeça No tarro de serro? Será que eu conseguiria Dormir tranquilamente Fingindo que eu não ouvi A sua história Que eu não fiz nada Pra tentar mudar? Olha Eu vou ficar uma semana Em Belo Horizonte Você gostaria de ficar Uma semana comigo No meu caso? Eu quero gravar uma antirrevista Pra fazer uma denúncia Internacional no meu país Eu falei Mandei o que dona? Uma denúncia internacional Falei Mas morar com a senhora? Ela falou sim Uma semana Puba Agora que eu vou roubar Tudo que eu tenho direito Pra casa dela Eu fui pra casa dela Pensando em roubá-la Porque todas as vezes Que alguém me levava pra casa Chegava lá e falava Tem que cortar grama Tá limpa a piscina Ou então O quarto Seja aquele quartil Lá no fundo do quintal Onde fica a cama quebrada Ficou quebrado A geladeira quebrada Outra vez Eu tinha 12 anos Um cara falou comigo Que seria adotado Era milionário Lá em Belo Horizonte Me levou pra mansão dele Achei estranho Que ele morava sozinho Na mansão Meu quarto tinha cama de casal E ele falava Que me amava Que gostava Olha que legal Um pai que me ama A meia noite O primeiro dia Que tava deitado Na minha cama de casal A porta do meu quarto Fez E o cara queria ser meu pai Entropeladão Queria mostrar o amor Que ele tinha pra me dar Eu olho pro amor Era grande Quando eu vi o tamanho do amor Esse amado Esse primeiro amor Queria te amar Você quando chegou Voltou pra Febem Ou quando teve Em contato com alguém Você não denunciou Não falou Não Denunciava o pessoal Não acreditava O pessoal sempre achava Que Eles falavam só Aqui na Febem Você tem leite Você tem carne Você tem cama Tem roupa lavada Eu sei Disse que eu é ingrato Não sei que não serve Nós que éramos Imprestáveis Nós que não servíamos E aí Bom A princesa me levou Pra casa dela E eu pensei Essa mulher também Lembra pra casa Que ela veio fazer bobagem Comigo Eu entrei pro quarto Que ela me deu Dentro da casa Eu achei estranho Que eu fechei a porta E fiquei segurando uma saneta Sabe o que eu pensava Daqui a pouco Ela vai entrar pelada Fazer assim Vem cá Cacatitica Vem cá E eu segurando Só que duas horas Depois de pé Ela não veio Não é possível Aí ela veio Bateu Roberto Você tomou banho Eu falei Nossa senhora Tô perdendo ainda O que foi Tô perdendo Ela falou Calma Eu só quero que você Faça um lanche Na mesa do jantar Sai pra ver assim Em cima da mesa Não é que nem É que nem filme de bobagem A minha deita No meio do meu iogurte Né Cacatou Quando eu cheguei Na mesa Em cima da minha Tinha pão Bolo Biscoito Retirante de suco Mais de 20 Qualidade Pão de biscoito E uns 5 ou 6 Tipos de copos E taças Eu falei Pra que esse tanto de comida Eu falei Pra você fazer um lanche Só tem dinheiro Não Você não sabia É que tem um copo Que é pra tomar água Um pra tomar vinho Um pra tomar licor É cerveja É champanhe Ih, que frescura Se eu tomar água No copo errado Eu vou morrer Eu falei Não, não vou morrer não Eu só queria que você Soubesse que tem a bebida certa No copo certo Então a gente curioso Perguntei Qual que é a gente tomar guaraná então Ela Que bom Que você perguntou Pode ser o peroneiro O mesmo de tomar água Pegar o copo E encher O jogo Quando eu detonava a mesa Enquia tudo da boca De uma vez Ela comia dois baguinhos de uva Com garfo e faca Aí eu falei Então por que você Faz tudo embolado assim Aí eu falei Desculpa se eu falo embolado É que eu falo Com sotaque francês É uma língua diferente Eu falo O sotaque francês Não existe não Mas eu falo uma língua diferente É a língua dos meninos de rua Aí eu falo Vem ensina Aí eu comecei a ensinar pra ela A língua dos meninos de rua Que é a língua Que você fala uma palavra E faz uma divisão silábica Truncando a sílaba tônica Por exemplo Eu vou falar um negócio E vocês não vão entender Ele eu vou ler Eu falarear negoriócio Você ele não vai dar Entender ele Desvagazinho Ele eu vou rio Falarear negoriócio E você ele não vai riar Entender ele Porque ele eu Estorio falareando A língua dos meninos de rua Quando eu falei isso com ela Ela falou Roberto fantástico Você tem 13 anos de idade Você não sabe ler e escrever Mas consegue fazer divisão silábica Truncando a sílaba tônica Inconscientemente E coloca a variante Aria Eu falei Eu falei Eu faço um variante Variante Combo Brasília Qualquer carro dá Eu falei Fantástico Olha eu ensino o seu língua Eu ensino o francês Fala dona O francês não existe Fala não existe Vai começar a brincadeira Tudo que você quiser saber Do meu língua Roberto Você me perguntar Que é esquecer Que é esquecer Quer dizer Que é isso Que é esquecer Que é isso Eu vi a flor em cima da mesa Eu falei assim Que é esquecer É uma flor É uma flor Que é que inventou isso agora Eu vi a janela Dona Quer esquecer É uma janela Fernetra Jamela Dona Que é esquecer Você tem um pantalão E uma calça Que é esquecer Você tem choisi Um sapato Vou pegar ela agora Vou inverter a sequência Dona Que é esquecer Fernetra Que é esquecer É choisi Que é esquecer Pantalão Que é esquecer Sato flare Mas a damadinha Você acertou É isso mesmo Eu vi isso todo dia E a dona Então começou A me ensinar o francês E aprendeu comigo O meu ariari E ela aprendeu Direitinho Aprendeu Eu falava Roberto Rion Eu gostaria de falar Rion Como você riei Aí eu falava assim O Imagen A mamãe Cifre o plé É o momento Por favor E a Kine Que ia ficar uma semana Ficando duas semanas Na casa dela Três semanas Aprendendo o francês E o mais legal Foi a minha mudança De comportamento Porque ela não exigia nada Mas ia aprender A escrever E a lei Foi nesse momento também Não Só depois de 14 anos De idade Depois de um dia trágico Eu falava francês De uma maneira interessante Com ela Mas ela falou Que ele ia voltar Para a Europa Se não renovasse O visto Passaporte Depois de um ano De convivência Bom Então o negócio Da tentativa De roubar tudo Que parou Como é que foi É porque Na primeira semana Eu pensei assim Um dia que ia mandar embora Eu vou roubar Dessa mulher O bit de cassete A televisão Leva o dinheiro A joia pra ataria Só que o tempo Que eu passo Nossa Ela é tão boa Comigo Se eu mandar embora Eu vou roubar Só o bit de cassete A televisão dela Né coitada Sacanagem Levar tudo Né Vou levar só A televisão da coitadinha Até que um dia Eu não queria roubar Nada dela Eu tava tomando conta Até da empregada Ficar vigiando A mulher tava vigiando A dona O que você tá fazendo Abra a ferra Fica assim Coloca a mão na parede O que você vai fazer Eu tô pegada O que ninguém quer Será que vai roubar Alguma coisa aqui Não rouba dela não Porque ela é muito boa Eu tava tomando conta Na mão geral Exatamente E aí Depois de um ano De provivência Falando francês Comendo com talher Ela fala que se não Renovasse o vice Ele ia embora Pra Europa Me deu tanta ideia De perder Aquela pessoa fantástica Que eu pensei Antes que ela me abandona Eu vou abandoná-la Vou dar um motivo Pra me colocar pra fora Pra não ir embora Assim sem graça Entrei no quarto dela Não tinha um banheiro Ela tinha saído Naquela noite E lá tinha uma banheira Tampei o ralho da banheira Molhei uma toalha Coloquei no ralho De chuveiro Deixei a banheira Enchendo de água Transbordou Molhou o quarto A casa Tudo Tava chegando No primeiro andar Quando ela chegar Ela vai fazer Que nem o pessoal Da FEBEM Vê ver que eu fiz Alguma coisa errada Vai me pegar pelo pescoço Vai me dar um tabeco No outro Fala Some daqui Pivete Que eu te odeio Aí eu vou voltar Pra rua Certo que ninguém gosta de mim Eu tinha que ter essa certeza Que ela não gostava Não me amava Aí quando ela chega Meu coração tava mil por hora Do piso Porque eu pensei assim Estou destruindo a casa Da única pessoa Que teve paciência comigo Que gostava de mim Mas eu tinha que mostrar Que ninguém gostava Deitei na minha cama Fiquei mordendo meu travesseiro Com uma vontade de chorar Mas eu já tinha feito 14 anos Não sabia Converter mais sentimentos Em lágrimas Pra ter coisa endurecida Ela chegou Pisou no carpete molhado Ela falou Mondier Que as pessoas que você passeia Meu Deus do céu O que aconteceu Ela foi subir na escadaria Foi no quartel Estampou o ralo da banheira Fechou a torneira E eu fiquei pensando assim Pegou a faca de pó Ela tá molando a faca Pra entrar com a faca na mão Quando eu abri a porta Ela tcham Na inferno Acaba com essa história Ela bateu na porta Roberto Roberto Te dorme? Você tá dormindo? Levantei Como se fosse um anjinho Ô madame Você vai viver A senhora chegou Abri a porta Ela entrou no meu quarto Com a mão pra trás Foi sabido Segurando um porrete Quando eu falava uma coisa Dá uma porretada Ela falou Roberto Olha aqueles meus olhos E eu vou ter aquela posição Da FB Melhor olhar pro chão Que quando eu olhar pra cara dela Ela me bate Eu falei Não vou olhar pra cara de ninguém não Eu falei Roberto Você ficou um ano inteiro Andando com o livro na testa Pra aprender a olhar as pessoas nos olhos Esqueceu como se faz isso Eu falei Não tô afim de olhar pra cara de ninguém não Olha a simplicidade É uma modéstia dela Eu falei Desculpa se eu te peço isso Mas eu é que não consigo Conversar com as pessoas Sem olhar os olhos dela É um problema que eu tenho comigo Eu falei Ah já que o problema é que tá com ela Então eu vou olhar pra cara da coitada Aí eu olhei E quando eu olhei Eu pude ver Que o mesmo olho avermelhado Cheio de lágrimas que eu tinha Ela também tinha O mesmo nó na garganta Que me sufocava o choro Ela também tinha Aí eu percebi Que ela tava assim Sendo tão humana Ou tão medrosa Não é como eu Ela falou assim Você esqueceu a torneira da banheira aberta Ela molhou todo o meu quarto Molhou toda a casa E inundou tudo Você esqueceu Eu abertou a torneira aberta Eu falei Não senhora Não esqueci não Eu fiz só de propósito mesmo Tipo assim Bate Bate agora E prove que você não gosta de mim Esperei dentro daquele tapa Só que ela não me bateu Ela me deu um abraço Sabe aquele abraço forte De mãe Ela começou a chorar E falou assim Olha o menino danado O que eu preciso fazer Pra te provar que eu te amo Me ensina Pelo amor de Deus O que eu faço Pra te convencer Que eu me preocupo com você Aí quem abriu a boca Fui eu Quando ela vinha chorar Falei Roberto Você está chorando A gente só chora Quando se fragiliza A gente só chora Quando pensa Que é capaz de amar alguém E fazer com que as pessoas Nos amem também Eu falei O que adianta O barra do senhor Mas a senhora vai embora Ela falou Não vou embora não Eu consegui Revolver o visto No passeaporte Quando eu já morou no Brasil Eu vou molhar a casa todinha Eu molhei a casa todinha Eu falei Não Amanhã você enxuga a minha casa Que eu te ajudo Vamos ver umas fotos Que a gente tem aqui Vamos ver Fotos Olha só Eu tinha uns quatro Pra cinco anos Da pedreira Pabro Lopes A favela onde eu nasci Vamos mais Isso aí Eu nasci bem Aquele cantinho Lá Do cantinho Lá A sua esquerda Sei O último à esquerda Primeira à esquerda Já era um taludão Já Exatamente Vamos mais Qual é Deixa eu ver Atraso aqui Estou ali no meio Da direita Para a esquerda Apareceu só o meu rosto A minha boca está tampada Ah tá Vamos lá Tem uma flecha Não tem volta essa Cadê a flecha Olha lá Olha lá Em cima Uma setazinha Ah tá Tá certo Já invocado Ah cara Vamos em frente Aí quando eu tinha Sete anos Estava na FBM Ah Vamos mais Essa aí eu não sei A data certa Ela está bem Foi no Parque Municipal De Belo Horizonte Daquele lado Dinâmico Tirou a foto Pra gente Você é de que lado É o da esquerda Nem eu sei Porque a foto Daquele lado Dinâmico De revela na hora Então ele fica amarelo Dois minutos depois Vamos lá Isso Aí quando eu tinha 21 anos de idade Não Estava com 22 por aí Deus sabe o que faz Deus sabe o que faz Qual o tamanho deste homem Resolve ser assaltante Aí já foram os meus três primeiros filhos Agachado Alexandre De pé Moisés E Abraão Os três primeiros que vieram E que eram casos complicados Também lá na FBM Vamos lá Isso Aí do lado tem o Flávio Josafá Esse menininho sorrindo ali Isso é o Josafá Marco Túlio E Gilson Vamos mais Aí é o processo de construção Da casa Nós temos uma casa bonita Três andares Estilo colonial Com piscina Que nós construímos Ali é o Alexandre Vanderlei E Flávio Tem mais Isso Aí a casa estava em construção ainda Olha que barato A turma toda Vamos lá Tem mais duas fotos aqui Isso Aí a casa semi-acabada Olha que beleza Vocês que fizeram Nós que fizemos Todo projeto e construção Pegamos um tijolo Vamos lá Mais uma A França Olha a Marguerite Onde é que anda a Marguerite? Ela faleceu infelizmente Quando eu tinha 21 anos de idade Olha só Uma figura inesquecível Não, com certeza Meu anjo de guarda Eu coloco até no livro Porque o meu livro É meio biográfico Eu conto que Eu era todo um danado Quando eu era pequeno Que Deus teve que mandar O meu anjo de guarda Vim pessoalmente Mandar cabo de mim Ô Roberto Como é que é a história Que você escapou da morte O negócio do trilho Como é que é? O negócio que você tentou Tentou se matar? Deitou no trilho do trem? Quando eu tinha 12 anos Ia fazer 13 Estava fazendo 13 anos Eu achava que a turma De que estava só fumando maconha Estava por fora Eu queria outras coisas E foi então Que eu conheci essa turma De rapazes maiores Tinha 17, 18 anos Inclusive cabelinho de fogo Os caras tinham 17, 18 anos de idade Era uma turma terrível E eu achava que já tinha 12 anos Já era malandro o suficiente Para fazer parte daquela turma Tanto é que eu cheguei lá Todo cheio de empalho E falei assim Não, eu tenho 12 anos de idade Eu fumo maconha Cheio de colo de sapateiro Deu meu currículo todinho Para ele avaliar Ele falou Fica por aí Vamos te dar um teste Para você ser bom Para ficar na turma E eles roubavam Até caminhão de cigarro Aquela coisa toda Eu não sabia Eu achava que meu teste Era cometer algum assalto Roubar alguma coisinha Na verdade eu estava Cagando de medo Mas tinha um processo Que era A turma quando recebia o novato Para ver se esse novato Era homem suficiente Para ficar comendo na turma Eles faziam um teste Uma prova de fogo Tudo que a polícia fazia Quando pegava um pivete na rua A turma fazia primeiro Se esse menino não pedisse Arrego Sabe Se não pedisse trégua Significa que ele era durão Para ficar na turma E a prova de fogo podia ser O grupo Doendo dos veteranos Defecava no chão O novatinho tinha Comer o cocô de todo mundo Podia ser espancar O novato Estrupá-lo Jogá-lo no esgoto Que tem no centro de Belo Horizonte Para ver nadar No meio das fezes A polícia fazia isso Tudo que eu pegava O menino pegava Pacota de sapateiro Jogava no cabelo do menino Para ver tudo colado Eu não sabia Tinha esse ritual de iniciação Estava lá sentado Debalho de adulto Os caras usando muita droga Usar porque senão Eu vou ficar muito lerdo Para me dominar a turma E tem que ficar legal Os caras tinham Uns quatro ou cinco maiores Falaram Neguinho Está na hora de sua prova Eu falei Qual vai ser minha prova? Eles falaram Você vai ser a nossa mulher Essa noite Eu falei Não tem jeito não Eu sabia o que era aquilo Levantei Eles me derrubaram no chão Com uma rasteira O outro Quebrou um cabo de vassouras Nas minhas costas Que eu vi literalmente estrelas Um outro tinha um calçado Chamado que chute De uma ponta emborrachada E me chutou o rosto Daquilo Que o sangue começou a jorrar No meu rosto E eu tentava correr Não conseguia Eu tentava respirar Não conseguia E naquela hora Que me bateram tanto Que me deixaram cair Nos trilhos da rede E eu fui tomado assim De uma depressão tão profunda Ou um senso de inutilidade Tão fatal Que eu pensei assim As escolas não me aceitam Ninguém me quer Meus colegas não me querem Por que vão ficar vivos? Aí eu fui a primeira E única vez na minha vida Eu pensei em suicídio Eu puxei meu corpo Para cima da linha E deitei Eu acabei desmaiando Mas eu desmaiei pensando assim O trem passa E acaba com esse sofrimento Chega disso Só que eu fui tão azarado Ou tão sortudo Que eu deixei em uma linha E o trem passou na outra Falei, não é possível Nem para morrer assim Errei até a linha do trem Mas no outro dia Não queria mais morrer Eu descobri que valia a pena Continuar de ir Chega Roberto Bom, eu quero mostrar Uma coisa que não ficou clara É o seguinte A tua alfabetização em português Também foi ela que providenciou? Foi, exatamente Ela contratou professores Que eram de sagiários Da Universidade Federal de Rio de Janeiro Gerais Da área de letras De português De geografia Tudo quanto lá Porque era uma criança hiperativa As escolas não conseguiam trabalhar comigo Ela descobriu isso Que era básica Para hiperativa E ter um segmento diferenciado Claro Ela contratou os estagiários E ensinou para eles Como deviam ensinar Em seis meses Estava lendo e escrevendo E primeiro em francês A língua dela Depois em português Depois em português Maravilha Eu queria duas coisas Para a gente terminar o nosso papo É o seguinte Primeiro O... Tem, se eu não me engano Tem um comercial Para passar Ah, exato Vamos ver o comercial É o melhor do Brasil Eu era garoto de rua Meu sonho Sempre foi ter uma família O primeiro dia das crianças Que eu tenho na memória Passei na FEDEM Fugi de lá mais de cem vezes Em cada fuga Eu pensava comigo Não vou deixar eles me fazerem desistir Um dia Vou ter uma família Na última fuga Conheci uma professora Ela me adotou E me levou para morar com ela Teve um dia Em que enchia a casa d'água Em vez de me bater Ela me abraçou Bom Eu cresci Me formei em pedagogia E hoje estou aqui Para apresentar para vocês A minha família Roberto adotou 13 crianças de rua E hoje é considerado um dos maiores especialistas em literatura infantil do país Agora Toma a camiseta aqui pra você Obrigado O melhor do Brasil É o brasileiro Obrigadíssimo E o que é que a gente terminasse com você Dizendo pra gente Contando pra gente O cordel Do rapaz que nunca tinha vestido uma cueca Na vida Como é que é? Eu sou contador de histórias, tá gente? Ele é mais ou menos assim Eu já era um cabrão taludo Ainda meio bunda mole Mas era frouxo que nem fole Rapaz, eu tinha um medo de mulher que parecia um mané E parece nem ser verdade Mas já ficando careca Eu não usava cueca Nem quando ia pra cidade Só depois que eu comecei a namorar com Benedita É que eu fui na cidade, comprei uns 15 metros de chita E mandei a velha loura desmanchar tudo no cirola Não pros modos de arrancar toco É que às vezes o namorado precisa ir armado E a cueca disfarça um pouco, né? Aí então Eu fui um domingo cedinho Pra casa da namorada Porém no meio do caminho Eu precisei fazer parada Pra passar um telegrama Corri pra trás de umas ramas Lá dentro do matagal E pra cueca nova não sujar Eu tive então que tirar E despendurar num pau De serviço terminado E pra assim eu me vestir E por não ser acostumada A cueca eu me esqueci Montei no jegue apressado Quando de pano rasgado Um estalo escutei E eu pensei Ô cueca falsa Mas lá que aqui foi a minha calça Que desposei um par no meio Aí eu senti um vento gelado Bem na porta da cozinha Eu pensei que antes rasgado A cueca era quentinha Saí com o zido e fora Ainda por cima Eu balancei as esporas Na barriga do jumento Quando cheguei Benedita Mas a mãe expedita Me mandaram entrar pra dentro E disseram por desaforo Um tamburete enfadado Descontenço de couro E o bicho tava furado Ah, só deu tempo De eu me sentar Com meus piscos e passar por um buraco danado E eu lá de perna cruzada Sem estar sabendo de nada Os troços de pendurado Acontece que nesse dia de tamburete A véia tinha limpado Um galo que de porrete O véia tinha matado E quando a véia deu fé Disse pra filho Mulher, valemos São Gonçalo Nós lá vamos na carreira Lá tá o papo do galo É pregoado na cadeira Olha, você vai conversar com o rapaz Pus modo a se entreter Que eu vou aqui por detrás Pra ver o que posso fazer Dei fé Chegou o Benedito Com umas conversas bonitas Umas prosas Arrudei Foi quando eu senti o patrão Lá no fundo O repuxão Que eu fui na lua e voltei E a véia ficou puxando Com uma força da mulher E o Benedito conversando Eu só franzi na testa E me damei logo a suar Com vontade de gritar De chorar Me deu veneta E o Benedito conversando Tá piando Me espiando E eu só fazendo careta E a véia resmungou Ué, no papo Não tem nadinha Aqui dentro Eu tô notando Uns dois ovos de rolinha Mas galo comendo ovo Vou ter que contar com o povo E sacou de uma peixeira Ah E foi quando eu dei um pinote Passei pro ligo de um pote Escapei em toda a carreira Tá doida, a véia danada Eu escapei dessa fedema Eu botei pé na estrada E saí comigo dizendo Que enquanto o vídeo eu tiver Vou me lembrar dessa mulher E não me esqueço nunca mais Pra sentar numa cadeira Mesma calça pra mim inteira Eu ainda passo a mão atrás O Benedito Já usamos Parabéns Obrigado Daqui a pouco a gente volta Obrigado 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 Obrigado